Quinze horas e cinquenta e dois minutos. Todo mundo ouve Mais prêmios, mais musicais Rádio Rondônia Rádio Rondônia Mais prêmios, mais alegria Vinte e quatro horas por dia ZYJ meia sete meia Rádio Rondônia AM mil quatrocentos e setenta Kilohertz, Sistema Rondônia de Comunicação, Setor Prosperidade, Cacoal Rádio Rondônia Todo mundo ouve Rádio escuta Rádio escuta Mais músicas Todo mundo ouve O mundo vive em constantes mudanças E a CliqueNet conecta você ao mundo Contamos agora com a mais alta tecnologia com fibra ótica É mais velocidade, qualidade, é internet super rápida Tudo isso com atendimento e suporte super dedicado e atencioso Temos planos que se ajustam a sua necessidade Seja residencial ou empresarial Contrate agora mesmo Ligue Três, quatro, quatro, um, sessenta, sessenta Ou acesse www.cliquenetfacil.com.br CliqueNet Internet com qualidade que você merece Rádio Rondônia Rádio Estúdio Brasil A melhor produção de conteúdo Está aqui na Rádio Rondônia Os programas mais tops do Brasil Rádio escuta As melhores do dia Forró Brasilis Sertão Saudade Mundo Country Roberto Carlos e companhia Encontro com Maris Santos Ligação Nacional Sempre Amigos E as campeãs da semana Tudo aqui na Rádio Rondônia E Rádio Estúdio Brasil As melhores emissoras Gerando o melhor conteúdo Rádio Rondônia Todo mundo Sintoniza Rádio Rondônia Rádio Rondônia Mais prêmios Mais musicais Voltamos a apresentar Rádio Escuta Está no ar Vivendo com otimismo Apresentação Lourival Lopes E Edith Pichoni Você acabou de ouvir Vivendo com otimismo Não perca o nosso próximo encontro Rondônia Rondônia Dezesseis horas e quatro minutos Está começando O programa sertanejo Número um do Brasil Mundo Sertanejo Os grandes sucessos Da música sertaneja Programa Mundo Sertanejo Uma verdadeira festa No seu rádio A partir de agora Programa Mundo Sertanejo Começando aqui pela sua emissora Número um Aqui tem um Jotem Trazendo muita coisa boa pra você Na programação de hoje Você pode mandar seu áudio Pedindo sua música O seu alô pro nosso WhatsApp Anote aí DDD meia um Nove 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 meia meia Nove cinco cinco sete Repetindo pra você DDD meia um nove 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 meia meia Nove cinco cinco sete E é claro Não esqueça de falar seu nome E a cidade de onde você está nos ouvindo Agora tem Olha amor O som do Jean Giovanni Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar E a cidade de onde você está nos ouvindo E a cidade de onde você está nos ouvindo E a cidade de onde você está nos ouvindo E a cidade de onde você está nos ouvindo E a cidade de onde você está nos ouvindo E a cidade de onde você está nos ouvindo E a cidade de onde você está nos ouvindo E a cidade de onde você está nos ouvindo E a cidade de onde você está nos ouvindo Obrigado.